Olá pessoal, agora vamos seguir com a questão 65 da prova de ciência da natureza do ENEM de 2011, tendo como base uma questão da prova amarela. A questão traz aqui um mapa, um mundo, em que eu tenho demarcadas áreas onde pode ocorrer a transmissão de malária, essas áreas aqui cinzentas, áreas com risco limitado, que são essas áreas aqui, marcadas por pontos, nós podemos ver que são menores aqui no mapa, e áreas sem malária, essas áreas aqui em branco. Então a questão diz, o mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo, considerando-se sua distribuição na América do Sul, a malária pode ser classificada como? Bom, essa é uma questão que vai buscar um pouquinho de conhecimento dos conceitos, mas também uma interpretação aqui desse mapa. Então vamos lá, vamos começar pela letra E. Uma pandemia, então a malária pode ser classificada como uma pandemia, pois ocorre em todo o continente. Primeiro, se nós observarmos, ela não ocorre em todo o continente. E a pandemia, ela é caracterizada por uma doença que atinge um continente inteiro, ou chega a atingir até, pode chegar a atingir até todos os continentes de uma só vez. Então a pandemia são doenças aí que atingem uma grande porção dos continentes. Então a malária não é uma pandemia, ok? Um surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. Primeiro, vocês podem observar aqui, a ocorrência não é em áreas pequenas, né? Eu tenho uma grande parte aqui da África, né? Alguns países aqui do Oriente Médio, tem aqui uma grande parte da América do Sul e a América Central. Então, primeiro que não ocorre em áreas pequenas, né? E o surto é um aparecimento de muitos casos, né? Um aparecimento exagerado aí de casos em pequenas, de algumas doenças, tá? Então a malária também não é um surto. Uma epidemia, já que ocorre na maior parte do continente, também não é uma epidemia. A epidemia é o surgimento aí de vários casos de uma só vez, de uma doença. Nós sabemos que a malária, ela já está presente aí no ambiente por algum tempo, né? Então a epidemia, ela tem uma limitação de tempo. E no caso da malária, a malária já existe aí há muitos anos e nós não sabemos ainda até quantos anos. Então, teoricamente, para a malária, o tempo é um fator ilimitado. Peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do continente, né? A peste está mais relacionada à doença mesmo, né? Tem, por exemplo, o caso da peste bubônica, ok? E outras pestes que já ocorreram aí no mundo. É uma definição mais para uma doença, a peste, tá? E a endemia, pois se concentra em uma área geográfica restrita desse continente. A endemia é uma doença que ela não tem limitação de tempo. Geralmente, o tempo é limitado. É uma doença que ela persiste no ambiente e ela está restrita, né? Ela tem uma restrição diária. Ela não está presente em todo o continente. Ela está presente aí em algumas áreas desse continente, ok? Então, nós podemos ver aqui, ó, ela se concentra em uma área geográfica. Se vocês traçarem aqui as linhas, né, do Equador e as linhas imaginárias, vocês vão ver que a doença está concentrada aqui, ó, na região mais temperada do globo, né? Na região mais quente do globo, ok? Temperada não, né? Mais tropical. Então, a malária é uma doença que está restrita a regiões tropicais do continente. Então, é uma endemia que persiste aí por tempo ilimitado, restrita a uma região do continente, que é a região tropical, ok? Então, a resposta correta é a letra A na prova amarela, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula!